Quase 30 anos, coloca a imagem do Cesário pra mim aqui na tela, quase 30 anos no comando, né, da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul. Praticamente são oito mandatos e o último pode ser, né, pode ter chegado ao fim depois desse escândalo. Manuel Afonso, pode chegar aqui comigo ao vivo, comentarista político. Ele que conhece também sobre futebol, tá aqui Manuel Afonso, bom dia pra você, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Manuel Afonso, uma crítica atual hoje no meu programa de rádio, nos trouxe aqui um alerta, né, e uma coisa muito interessante. É o fim da era Cesário no futebol? Bom dia. A minha preocupação é que as coisas mudem para ficarem como estão. Por quê? O escândalo daqui, de Mato Grosso do Sul, é extensão do que acontece na CBF há 30 anos. O João Avelange mandou mais de 20 anos na CBF e depois ele passou para o Genro, Ricardo Teixeira. Você lembra do episódio do José Maria Marim, que foi preso nos Estados Unidos? Que era preso na CBF, vergonhosamente. Então, esse é o retrato do futebol brasileiro que respinga aqui. E como é que funciona? Eu tenho até autoridade pra falar, porque eu fui auditor do Tribunal de Justiça Esportiva da Federação. E certa feita, eu peguei o livro Caixa da Federação. E aí você vê coisas estranhas, por exemplo, juridicamente, na época, a Federação não tinha nenhum carro, nenhum veículo. Mas lá tinha nota da compra de pneus, por exemplo. Então, é uma loucura. A Federação se serviu à família do Cesário. Isso é muito ruim. Então, a Federação não tem credibilidade. O futebol nosso caiu pelas tabelas. As pessoas de bem fogem do assunto futebol. Imagine você convidar um empresário de grande porte pra tocar o futebol. O cidadão vai se sentir ofendido. E mais, acho que o Petralha não tem um perfil pra comandar a Federação. Hoje de manhã, eu conversei com o deputado Zeca do PT sobre esse assunto. Inclusive, ele levantou, porque até então a Assembleia não tinha abordado essa questão. Então, ele abordou esse assunto. Até indicou o nome do Terra como virtual candidato lá na frente à Federação. E está marcada já pra terça-feira uma reunião da Comissão de Esportes e Educação da Assembleia. Finalmente, os deputados vão se envolver nesse assunto que desrespeita toda a sociedade. Eu tenho umas perguntas. Coloca aqui pra mim a imagem. É Petralha ou é Petralha o nome dele, Manuel? Você que está mais ligado aqui. É Petralhas, né? Coloca aqui pra mim. Ele é ex-presidente do operário, do time do operário, atual campeão. E daí, pessoal, ele é presidente interino, tá? Ele não é o interventor. É um presidente interino. Com o afastamento do presidente, assume o vice, né? Então, no caso aqui, ele é um presidente interino. Você me falou que seria mais do mesmo. Por quê? Sim. Porque ele está envolvido, de alguma forma, emocionalmente, administrativamente, com a administração do Cesário. Então, os presidentes, alguns presidentes, a grande maioria, eu diria, tem ligações com o Cesário. Porque é preciso tocar o futebol, esse campeonato medíocre que nós temos. Por quê? Porque a federação recebe mensalmente uma gorda verba da CBF. E esse dinheiro vem através de patrocínio dessas grandes empresas de material esportivo e de outras empresas. Então, vem uma quantia muito boa, é dividido para os clubes, as despesas de tocar o campeonato e parte dele fica com o Cesário e com a família dele que trabalha lá na federação. Coloca pra mim um mosaico aqui, sete pessoas presas, inclusive o Cesário. Mas, Manuel Afonso, se todo mundo, possivelmente, sabia de um erro, sabia que algo de errado, né? Tinha ali dentro da federação, durante muito tempo ninguém quis mexer nesse vespeiro? É uma cumplicidade misturada com a acomodação. O cidadão está levando vantagem, está bom, vamos cuidar dos interesses particulares. O interesse da federação fica em segundo plano. Você não sei se você já foi ao prédio da federação. É simplesmente vergonhoso uma casa velha, sem nenhuma condição, lá funcionar, inclusive, funciona o Tribunal de Justiça Desportiva. Dá pena. Então, é preciso mudar isso urgentemente. Não sei se esse indicado pela CBF, que o presidente da CBF, tem culpa no cartório, porque ele recebeu várias denúncias dos escândalos, como é que se mandava aqui na federação, e ele simplesmente não fez nada. Bom, e o que o nosso futebol deixou de ter com esse suposto esquema de corrupção? Bom, você vê que o Cuiabá, por exemplo, Cuiabá montou um time, atraiu empresários e deu no que deu. Uma cidade, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, capital, não tem lazer. E o futebol é o ópio do povo. O povo gosta de futebol, quer ir, quer prestigiar. Agora, no nosso campeonato, a arbitragem é ruim, não tem segurança, não tem infraestrutura, os estádios deixam a desejar. Então, é um conjunto de fatores que denegriram o futebol. Agora, o maior fator, o fator mais negativo que existe, Rodrigo, é exatamente a falta de credibilidade, a desmoralização da gestão do Cesar. E o Cesar não vai pegar o chapéu e sair. Se não tiver uma medida judicial coercitiva, ele não sai da federação. Qual que é o perfil do Cesar? Eu não o conheço pessoalmente. O Cesar é um bonachão, é um cidadão que, inclusive, é advogado, nunca deve ter exercido, ligado sempre ao esporte, às secretarias, foi prefeito duas vezes de Rio Negro e sempre esteve envolvido. Ele tem bom trânsito com as ligas municipais. Essas ligas têm voto para elegê-lo. Então, isso é muito importante. Parte dessa verba também abastece os interesses desse pessoal do esporte que acaba votando nele para presidente. Então, é mais ou menos, se repete aqui, o que acontece na CBF. O presidente da CBF se dá bem com os presidentes das federações, porque deve haver no Brasil vários cesários por aí. São essas pessoas que elegem o presidente da CBF. Infelizmente, mas eu estou acreditando nessa intervenção, nessa participação dos deputados, que vá sacudir realmente esse escândalo. Não pode colocar abafo, não pode ver panos quentes nesse episódio. Bom, Manuel Afonso, comentarista político. Vamos ouvir, então, o que o Cesar vai falar hoje à tarde no GAECO e depois a gente repercute mais. Combinado? Combinado. Obrigado, viu, Manuel? Um abraço. Obrigado. E, pessoal, à tarde, no Cidade Alerta, eu falo mais sobre a operação Cartão Vermelho. Obrigado. Um abraço. E aí E aí E aí E aí